Todo mundo pode anunciar na Guarujá FM. Alô, Berenice? Aqui é a Judite. Escuta, eu falei com o Robert Val, meu marido, e a gente quer mudar do nosso apartamento. Pois é, menina. Eu vi que você anunciou o seu no classificado da Guarujá FM. Já vendeu? Como é que eu faço pra anunciar também? É muito fácil, dona Judite. Chama no WhatsApp do Departamento Comercial da Guarujá FM. Anota aí, treze, nove, noventa e um, quatorze, cinco, um, zero, meia. Vou repetir, treze, nove, noventa e um, quatorze, cinco, um, zero, meia. Classificados Guarujá FM. Vou fazer isso agora. Guarujá FM.